Olá meus amigos internautas, boa madrugada para você, domingo 19 de maio ano 2024, 3 da manhã 58 minutos. Estamos aqui na Avenida Toto Rabelo, bairro Alto Vistoso, dar uma volta aqui pela nossa cidade, um pouquinho aqui no nosso bairro Alto Vistoso. É porque falaram sobre animais soltos na rua, e aqui na minha calçada, na Avenida Toto Rabelo em Solonópolis, animais soltos. Vamos só dar uma voltinha agora. Portanto, animais soltos nas ruas de Solonópolis. Aqui nós estamos na Avenida Toto Rabelo, bairro Alto Vistoso, próximo ao posto de saúde, bem aqui assim, o posto de saúde. Olha aí o gado solto no meio da rua. A administração, a gente faz, a gente cuida, município de Solonópolis. Falaram aí se tivesse animais soltos nas ruas, seriam apreendidos. Dizem que isso não acontece mais no município de Solonópolis. Aqui a gente vê os gados pastando, soltos, na cidade, no nosso Solonópolis. A gente faz, a gente cuida, olha os gados se aproximando das casas aí, soltos, viu? Estava na minha calçada, agora há pouco. Aqui, entendeu? Eles vêm pastando, madrugada, 4 horas da manhã, cidade de Solonópolis. E aqui a gente vê os gados livremente, na Avenida Toto Rabelo, cidade de Solonópolis. Perigo para a população, pode também causar acidente. Nesse momento o trânsito está, né? Momento retilíneo, né? Está parado aqui na nossa cidade. Mas, aqui passa um grande fluxo de veículos. Um grande fluxo de veículos. E aqui a gente vê o gado se alimentando. O mato, o esgoto, o lixo, a gente vê na nossa Solonópolis. Às 4 da manhã, de domingo, 19 de maio, ano 2024, nós estamos na cidade de Solonópolis. Opa! Ali é a churrascaria Boi na Brasa. Detrás dessa placa está o posto de saúde, unidade básica, saúde da família, Valdenor Rolim, cidade de Solonópolis. Nós estamos aqui a 130 metros, aproximadamente, do posto de saúde. E a uns 20 metros, 25 metros, da churrascaria do Expedito Guedes, do Boi na Brasa, Alto Vistoso. Aqui a gente vê o Alto Vistoso. Convive, os moradores convivem com esgoto a céu aberto, lama a sal. Foram gastos aí no município. A priori, mais de 9 milhões, com esgoto sanitário no município, né? Tem até uma lagoa, ali no bairro Barra Nova. Alguma que acaba, encontra o nosso Alto Vistoso, a nossa Avenida Toto Rabelo. Em pleno domingo, em pleno ano 2024. Novas eras, novas mudanças. E aqui, próximo, a unidade básica, saúde da família, Alto Vistoso. Olha, transvindo, as motos circulando na Avenida Toto Rabelo. Esgoto, céu aberto, a gente vê, lama, entendeu? E aqui nós estamos no bairro Alto Vistoso. A gente vê o gado pastando livremente, né? E aí, o que é propagado pela administração, né? É propagado. Mas aqui, ó. Acabou de passar uma moto. Vocês viram ali, ó. E o gado, ó, transitando livremente, ó. Você ouviu o chucar do gado. Souber tirar leite, já tirar leite aí pra merendar, né? A pessoa, domingão, com leite, com a helada, com queijo na mesa, né? É isso tudo que o agricultor, pecuarista, homem do campo, sonha, deseja. Tá aí, gente. O vídeo é pra vocês. Animais soltos na Avenida em Solanópolis. Avenida Toto Rabelo, bairro Alto Vistoso. Pra você, aquele abraço, curte, comente, compartilhe. Solanópolis.com.br, Rádio Requeria Web. Pra você, uma ótima noite. Obrigado pela sua audiência. Bom domingo, 19 de maio de 2024. Cidade de Solanópolis. E o gado solto na cidade. Atenção, prefeitura. Atenção, prefeitura municipal de Solanópolis. Atenção, prefeitura municipal de Solanópolis. Atenção, prefeitura municipal de Solanópolis.